Gostoso ter essa visão, né? Pense você olhando aqui, ó, ao entardecer ou logo na parte da manhã, ter essa vista da sala do seu apartamento. Perfeito! Nós temos um apartamento aqui, frente praia, prédio com elevador, zelador, porteiro, 24 horas, e a gente vai conhecer, ó, são dois dormitórios, apartamento mais compacto, 65 metros quadrados, mas com uma divisão muito bacana, e todas as janelas do apartamento é vista livre pra você. A gente vem aqui, ó, peraí que a minha videomaker tava falando alguma coisa, então vamos voltar. A gente vem aqui e começa na sala pra mostrar, que é uma sala dos ambientes dividida aqui, ó, com espação bem bacana. Sala de estar, sala de jantar, a gente tem pé direito alto, ventilação aqui por estar na frente da praia, você não se preocupa, porque é vento 24 horas por dia, tem que deixar a janela fechada. Aqui na entrada do apartamento, a gente já tem primeiro um rao de entrada legal, que você consegue colocar espelhos, fazer alguma decoração aqui, colocar um raozinho, mesinha de centro pra colocar chave, aquelas coisas que você gosta. E aqui, cozinha. Cozinha compacta, azulejo até o teto, pé direito alto no apartamento inteiro, isso quer dizer que a ventilação é muito boa. Ele já tá formatado aqui, ó, tá bastante espaço livre ainda, mas aqui o que você vai ter de armários é esse espaço aqui, ó, já formatadinho pra você. Lembrando que a lavanderia é separada e com espaço muito bacana. Janelão bem grande, muito sol, muita ventilação, o marzão inteiro pra você ver. E vamos lá pros dois dormitórios e banheiro social. Rapidinho aqui, ó, porque aqui é o que você quer. Se você tá pensando, Paulo, eu quero um apartamento que seja vista mar, eu quero sair direto na areia, você tem aqui portaria pra me ajudar, esse é o seu apartamento. Vamos lá. São dois dormitórios. Primeiro dormitório, esse é o dormitório intermediário, não é o maior. Ele tem vista mar também, ó, vista livre daqui. Aqui, você vê o marzão, o horizonte bem gostoso. E você vê que um espaço bacana, a gente tem cama de casal e um guarda-roupa que você poderia colocar bem maior ainda pra aproveitar o espaço. E o dormitório maior é este aqui, que já tá formatado aqui pra três beliches. Aqui tá nas costas da praia, então a ventilação passa pelo apartamento inteiro, sai de um lado pro outro. O dormitório é muito bacana, é o maior que tem. E o banheiro, formatadinho aqui, que é o banheiro social, já com box de vidro, saída externa de vapor, as leijinhas até o teto. Apartamento compacto, uma situação muito bacana pra você que quer ter isso aqui, ó. Comodidade, elevador, um andar muito bacana e vista livre pra praia. Vem conhecer essa opção, porque essa é uma das opções que não fica muito tempo no mercado, tá bom? E aí